Música O que a gente quer Não deixa de ser Um velho dito Pra se festejar De modo indiscreto O que vai nascer Em todas as histórias Que o mundo imagina Pra sobreviver Prefiro não saber Prefiro não saber O que é para Ou só por enquanto É tudo aquilo que eu tive Ah, 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 ah O que eu era E o só por enquanto É tudo aquilo que eu tive Um pouco de espanto O que eu era Ou só por enquanto É tudo aquilo que eu tive Um pouco de espanto É tudo aquilo que eu tive Um pouco de espanto É tudo aquilo que eu tive Música Música Música